Ó Bé, abertura de José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e ignoragem e defendemos de todo o mal. Amém. São José, rogai-nos por nós. Voltemos nossos olhares à Santíssima Mãe, ao seu trabalho, ao seu lar, que tenhamos sempre a sua intercessão. Salve, guardiãs, frango inteiro, farinha de milho, também óleo e refrigerante. Só os dois, farinha de milho, óleo e refrigerante e o frango, que pode ser inteiro, depois reverteremos tudo isso em favor da evangelização. Nós vamos rezar, que na Deus que tenhamos um tempo agradável, convenado, e rezamos pelos outros. Pedir também a intercessão de São José. Pedir também a intercessão de Deus. Pedir também a intercessão de São José. Atenção de São José. E desculpa, preseiem, weston Kombi. Amém. 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 Nesta primeira sexta-feira do mês, nós queremos pedir em favor de todos aqueles que vão viver conosco no novenário de preparação para a solidariedade da Senhora da Piedade. Amém. 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 Deus esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua boca, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, jejumam com frequência e fazem frações, mas os teus discípulos podem e devem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias verão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma palavra, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remédio em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não culpinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em horas férias, porque senão o vinho novo os arrepenta e derrama, e os horas se perdem. Vinho novo deve ser colocado em horas férias, e ninguém deve beber vinho velho, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. É bom, nós mais que vamos fazer, Senhor. É bom, nós temos que levar vocês. 500.000 pedidos de você Vem, pra luz. Obrigado.